E aí, pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje é sobre a diferenciação em relação às vértebras. Você sabia que existe diferença entre elas não só de tamanho, mas também de características? Bom, se você não sabe, fica comigo até o final desse vídeo que você vai aprender muito mais. Seja bem-vindo ao canal Radiologando, o seu canal de radiologia. E se você está chegando agora e ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e ativa todas as notificações para não perder nenhum vídeo e ficar por dentro de todo o conteúdo que aqui é postado. E também, já vai deixando o like aí, clica aqui no gostei para poder ajudar ainda mais o nosso trabalho. Lembrando também que você poderá nos seguir nas nossas redes sociais, tanto no arroba Radiologando, como também no arroba Igualdio Prof. Pois lá, além de lives, enquetes, muito conteúdo para vocês aprenderem, vocês podem radiologar de pertinho comigo. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo? Que tal aprendermos um pouco mais sobre a diferença em relação às vértebras da coluna vertebral. Inicialmente, a coluna vertebral é subdividida em cinco partes, onde a gente tem a região da cervical, torácica, lombar, o sacro e o cóccix, totalizando aí, no adulto, um conjunto de 26 vértebras, distribuído numericamente em relação a essas respectivas regiões. No entanto, as vértebras vão possuir algumas características e peculiaridades diferentes. Como, por exemplo, algumas das vértebras, inicialmente, elas possuem o processo transverso, outras não. Algumas delas possuem o processo espinhoso um pouco mais notório, um pouco mais proeminente. Além do mais, também, em relação à região do forame vertebral, que, por sua vez, pode ser diferente aí em determinadas vértebras. Inicialmente, as vértebras da coluna cervical, elas são menores e menos densas, quando comparadas com a da região da coluna torácica, que, por sua vez, são menores e menos densas, quando comparado com a região da coluna lombar. Basicamente, dentre todas essas vértebras aqui, cervical, torácica e lombar, as vértebras lombares, elas são maiores, mais rígidas e mais densas, pois são estas que vão suportar todo o impacto em relação às vértebras anteriores e acima. Outra característica também é que, em cada interespaço, ou seja, em cada intervalo em relação às vértebras, existe também o disco intervertebral, que é uma cartilagem que vai possibilitar também o amortecimento em relação a impactos e também possibilitar alguns movimentos que são realizados. Uma outra característica relacionada à coluna vertebral, bem como às vértebras também, é com relação às curvaturas. Por exemplo, em uma vista anterior ou posterior, a coluna não possui nenhuma curvatura, ou seja, caso tenha, é considerada aí alguma patologia, como, por exemplo, a escoliose. Agora, em uma vista lateral, a coluna vertebral, ela, sim, possui duas curvaturas, que são as primárias e as secundárias, também ditas como compensatórias. Por exemplo, a região da coluna cervical, basicamente, possui uma curvatura secundária, que é uma curvatura compensatória. Já a região da coluna torácica, possui uma curvatura primária. Na coluna lombar, uma curvatura secundária. E na região do sacro e cóccix, uma curvatura primária. Sendo assim, a região torácica e a região de sacro e cóccix, possui uma curvatura primária, enquanto que a região da cervical e a região da lombar, possui uma curvatura secundária. As curvaturas da região da torácica sacro e cóccix, podem ser consideradas como uma leve cifose, que isso é que, anatomicamente, todos os indivíduos possuem. Bem como uma leve lordose na região da cervical e na lombar, que, posteriormente, a maioria dos indivíduos também possui. Basicamente, em uma vista lateral, é possível também observar o processo espinhoso, que são exatamente as regiões mais preeminentes em relação às vértebras. Então, basicamente, eu tenho aqui o processo espinhoso da coluna cervical, e, na medida que eu vou me distanciando e vou me dirigindo até a região da lombar, vocês conseguem perceber que o processo espinhoso, tá certo? Da coluna lombar, são bem maiores quando comparado com as outras estruturas. Em uma vista anterior, a gente vai conseguir observar bem a região do processo transverso, que são exatamente as partes laterais em relação à vértebra. Então, a gente pode concluir que, ao passar do tempo com o crescimento e o amadurecimento do corpo humano, bem como o seu desenvolvimento em geral, essas vértebras vão passando por modificações, a fim de se consolidar e formar uma estrutura totalmente resistente e que, por sua vez, protetora. Afinal de contas, na região do forame vertebral, basicamente passa uma estrutura bastante importante do sistema nervoso, conhecido como o medulo espinhal. E aí, o que você achou deste vídeo? Gostou? Não se esqueça que tem vídeo novo aqui no canal, toda terça e toda quinta, às 7 horas da noite. Não deixa também de deixar o seu like, pois ajuda muito o nosso trabalho. E nos seguir nas nossas redes sociais, tanto no arroba radiologando, como também no arroba igunjuprof. Pois lá no Instagram, você vai receber dicas, você vai poder participar de enquetes, lives e tirar todas as suas dúvidas de pertinho comigo. Então vai lá e não perde chance. Eu me conto com você, então, no próximo vídeo, na próxima live ou, quem sabe, na próxima postagem. Muito obrigado pela sua atenção e até mais. Valeu! Tchau!